Tudo bom, gente? Estão me ouvindo? Estou de volta com essa última live prévia da estreia da Cúpia do Cabral. Hoje, 10 horas da noite, só no Covid Central. Agora a gente vai conversar com o Rafito. Espera aí que eu preciso ver se o Rafito já está online. Espera aí que eu não sei ainda. Vai conversando aí, gente. Deixa eu ver se ele está online. Rafaela, Portugal. Agora começou a bater realmente uma real ansiedade de que vai começar o programa, de que vai estrear a temporada. Porque todas as vezes que estreia uma temporada, a gente não tem ideia do que vocês vão achar. A gente é suspeito para falar, porque primeiro que a gente estava lá gravando, obviamente que a gente se diverte muito enquanto a gente grava. Mas a gente não sabe como é que isso vai ser recebido pelas pessoas, né? Então, eu confesso que agora bateu ansiedade. Minha mão começou a dar uma suada legal. Espera aí que enquanto o Rafa não entra, eu vou pegar uma água para mim. Deixa eu até tirar meu fone aqui. Vai piorar meu áudio, mas vocês não reparam, não. Preciso tomar uma água. Não, bateu um nervosismo legal mesmo. Espera aí que eu vou tentar chamar o Rafa de novo. Não sei se eu acho que ele não está online ainda não. E... Foi uma temporada muito diferente de todas as outras, né? Porque a gente gravou sem... Sem plateia, mentira. Falei bobagem. Nós gravamos com plateia virtual. Para quem não se liga, a plateia virtual fica lá no telão. E é meio... Obviamente, já estou ligado aqui. Só no Comet Central. Porque, além de tudo, eu adoro. Todo mundo odeia o Cris. Acho tão engraçado. Eu acho que esse é o episódio que eles vão no musical na Broadway, né? Muito engraçado. Eu já vi todos. Sim, é tipo Chaves para mim. Aí... Hum... Cada vez que... Vou pôr o fone de novo. Espera aí. Voltei. Vou colocar o fone porque eu vou escutar... Quero escutar o Rafito. Aí a gente gravou uma temporada com a plateia no telão. Obviamente tem um delay. O que é um delay? É uma demorinha entre o que a gente grava e o que chega para a plateia e o que voltava para o palco. Então, às vezes, é um segundinho. É uma risada que vem atrasada, sabe? Às vezes, a gente faz um comentário e não sabe se ele foi engraçado ou não. Não sabe se foi, inclusive, impertinente. E a gente fica meio... Meio pirado no começo. Depois a gente acostuma. Para a nossa sorte, a gente se diverte muito entre a gente. Nós, os cinco. Porque a gente se acostumou a gravar o programa. Muitas vezes, a gente, gravando o programa, é que a gente aproveitou para encontrar o cinco. Então, é muito comum. Eu encontro mais o Rodrigo, por exemplo. Porque a gente encontra mais, faz mais coisas junto. Aí eu encontro o Rodrigo. Mas não estão os outros, claro. Todas as cidades que eu vou, as pessoas me perguntam, falam... Eu vou fazer um show na cidade e a pessoa fala assim... Mas cadê a aventura que as pessoas acham que a gente anda grudado? Não. A gente, para reunir os cinco, normalmente é só quando grava. Ou quando a gente tem um show juntos. Aí a gente está cheio de assunto que a gente quer conversar. Porque a gente está cheio de coisa, de história para contar um para o outro. Então, a gente se diverte muito juntos. Mas a gente nunca sabe qual o resultado disso impresso na televisão. Então, confesso que dá um coração na mão. Enfim, Rafito ainda não entrou. Eu estou esperando ele entrar. Eu vou conversando com vocês. Não entrou, não. Não entrou, não desentrou. Estou esperando. Estou na expectativa. Faltam 26 minutos. Estou tipo isso. Estou com vontade regressiva. Então, vou conversando um pouquinho com vocês até o Rafa entrar. Para quem não sabe, porque eu estou no perfil do Comet Central. Meu nome é Fabiano Cambota. Eu apresento a culpa é do Cabral, que, aliás, estreia hoje 22 horas. Só no Comet Central. Eu estou aqui para falar sobre a estreia. Já falei hoje com Ventura. Falei com o Rodrigo. Falei com o Nando. Falta falar com o Rafito. Bem agora que vai começar o episódio. Ainda tem mais um Cris, eu acho. Aí depois tem o episódio. Sim, eu estou magro. Antes que eu sei que isso vai ser a pauta de um monte de comentário. Não, não estou doente. Sim, eu fiz dieta. Não, não estou filmando. Craques. Peraí que eu vou chamar Rafito. Agora ele entrou. Oi. 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 Peraí que vai. Ei. Irmão, por que você está tão magrinho? Uai, porque eu tenho juízo. Porque eu... Dieta total, exercícios físicos para ficar sarado. Ah. E duas pedrinhas de craque. Você está afirou, está músculo, maneiro. É. E duas... Queimo duas pedrinhas por dia, dá uma... Nossa. Dá um negócio, rápido. Dá um ajudão. Você está onde? Eu estou em casa e esse aqui é meu urso. Ah, não. Que lindão. Que grandão. Caraca. Me deu talvez uma inveja. Isso aqui eu dei de presente de namoro para a minha esposa. Que ela falou que a galera tem um urso gigante. E aí eu passei em frente a uma livraria de um urso muito grande. Que eu falei, ah, não está vendo. Só está ali exposto mesmo. O cara, não, estou vendendo. Daí eu saí caminhando com esse urso gigante. E ela morreu de vergonha e todo mundo olhando. Eu fiz isso. É como se já não bastasse as pessoas te parando na rua. E o Rafael Portugal. Agora a pessoa... Eu fico imaginando alguém que não gosta de você. Aquele povo que implicou com o especial de Natal. Que olha, fala. É um exibido que fica andando na rua carregando urso gigante. Que é para não ter perigo de não reconhecerem ele. Sério. É desse jeito. Foi desse jeito. E aí, meu irmão? Eu estou com saudade de você, velho. Também estou com saudade, brother. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco. Cara, você perdeu a viagem, viu? Porque você não quis ir para o veleiro. Caraca, meu irmão. Não dava para ir. Não dava mesmo. E eu estou sabendo. Maravilhosa, né? Você falou com o Porchat? Falei com ele antes, tudo mais. Preciso falar agora, para saber as novidades, como foi. Aí depois pede para ele te contar como é que estava o meu estado de espírito. Espírito e intestinal. Mentira, que você passou mal. Não, não. Passar mal é um estágio muito inicial para o que eu senti. Isso, eu falei para ele e esse era o meu medo. Mas você passou mal por causa da parada de estar ali mexendo, balançando? Não, eu tive intoxicação alimentar. Ai, que merda. Que merda para uma viagem. É, é uma merda. É isso. É. Cara, que triste. É... Dá uns dois aninhos para você ir no Caribe. Não vai antes, não. Você estragou o Caribe, cara. É, não... Você estragou o Caribe, mano. Cara, é... Você levou o fricô, sabe? Já tinha. É, fazer um... Ó. No Caribe, assim. Ih, bicho, vou te falar um negócio. Tem uns caribianos que estão chateados. Você foi embarcando em lugares. Você falou, aqui vai ser. É. Olha, tal como um leão na selva, o Caribe é todo meu. Não sabe. Eu quero comentar. Porra, tem um apresentador no Brasil. Falaram para mim que era um apresentador. Estava com um comediante. Eu não sei se ele perde palhaçada. Não, estava lá. A gente se cercou de cuidados, como o Paulo foi também. O Paulo Vieira foi. Fábio, Porchat. Eu comentei isso mais cedo. Olha que louco que é a vida. Estávamos eu, Fábio Porchat e Paulo Vieira. Cada um com sua respectiva esposa. Para a surpresa do Brasil. Porque ninguém... Apostar? Ficha. O Brasil inteiro apostava. Nos três. Erraram. 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 A gente foi com as esposas. A gente se isolou. A gente estava no meio do oceano. Com esse negócio de pandemia. A gente se isolou. Toda a responsabilidade. A gente fez o exame para ir. Todos os seis. Isolados, cara. Não tivemos contato com nenhuma pessoa. Naquele paraíso. Porchat. Aproveitou o monte. Ô, querido. Tadinho. Ah, que dó, mano. Tadinho. Tá melhor? Tá melhor? Não, agora estou ótimo. Estou maravilhoso. Tal como poderia ter aproveitado, né? É, não foi legal, velho. Foi lancheação, né, cara? É. Ô, põe um fone aí que eu estou escutando minha voz aí. Ih, caramba. Vê se tem um fone ali. Que agora fone aqui que está difícil. Eu deixei meu fone na outra casa. Hum, está assim já. Comer de centro paga bem, né? É uma casa que... Besteira. Negocinho que tem seis quartos aí. É difícil de achar o fone. Eu perdi um desses quartos, cara. Como é que acha um fone? Como é que acha um fone numa casa com seis quartos e quatro suítes, não sei o quê? Aí, palhaçada. Ai, é difícil. Aqui em casa é engraçado. Eu acho facião. Eu olho para frente e está o fone. Olho para o lado e está o fogão. Olho para a direita e está a geladeira. Olho para a janela. A direita e está o fogão. Não, é. A direita e o fogão, na frente e a geladeira. Aí para cima está o chuveiro. É bom, nossa. Eu já cozinho tomando banho. É bom que você ganha tempo. É mais... Não é nem humildade, não. É estilo de vida. Mano, e o que é a gente começar hoje logo com o Caio Castro, né, cara? Caraca, vamos entrar no assunto. Que nós temos só 19 minutos. Ele deve ter ficado um pouco mal, porque essa temporada eu vim bem mais bonito, né? E ele deve ter ficado um pouco... Ele não estava acostumado. Até te conhecer, obviamente. Ele não estava acostumado à concorrência. É. Eu senti isso dele, mas a gente deixou ele bem à vontade quanto a isso. É. Também não vai ficar jogando na cara do cara. É. Eu até falei para a menina para dar uma bagunçada no meu cabelo, sujar um pouco com a maquiagem. Aí ficou meu rosto brilhando, parecia que estava suado. Aí ele olhou e eu senti que ele viu que a gente estava deixando ele à vontade. É. É bom, né? É a diferença da Cúpia do Cabral para os outros programas de humor. É verdade. A gente faz o convidado se sentir bem, mesmo ele nem sendo estudo. Exato. Entendeu? E aquela luz que tem no estúdio que a diretora bota para valorizar o olho verde, cortaram no dia a luz. No dia. Que é o contra, né? O contra. É, da Esmeralda. Que é isso aqui, ó. É. O que você falou aí? Não entendi. Cor Esmeralda. Ah, que susto. É. Não, eu... Ai, filha, vai me salvar. Tá. Vou botar aqui o fone agora. Pera aí. Tá bom. Aí, uma coisa é... Tá segurado. Vou colocar o fone, Cabral. Pera aí. Eu dou. Eu dou. Pera aí. Eu perei. Tô esperando. Volta, cara. Por favor, Rafa. Não me deixe aqui. Por favor, Rafa. Ô, meu Deus. Perdemos o Rafa, hein? E agora a gente só tem 17 minutos para a estreia. E já me deu agora até um aperto. Como é que ele coloca um fone e perde a conexão? Como é que você coloca o fone e perde a conexão com a internet? Eu nunca entendi essa lógica. Esse aqui é aquele fone... Ah, desculpa. É. Esse é mais difícil de achar na casa grande. É. Esse aí é da minha filha. Ficou legal, né, cara? É. Ficou... Combinou. Parece um brinco aqui, às vezes, também. Se olhar rápido, é um brinco. É. Mas você tá de brinco. Também. Com um só. E a temporada inteira eu usei brinco. Tá. Você tá... Menino. Cara, eu tô... Você tá muito artista. Tô vendo o que que vai ser. Na próxima eu venho com uma pulseira, com um cordão, uma coisa. Um negócio, um... Às vezes... Eu tô com adereços, né, Cambota? Tô com uns adereços. Cara, você tá no Rio? Tô no Rio. Ah, cara, eu tô falando mil vezes, mas eu tô com tanta saudade de você. Eu tô com saudade. Eu vim perguntar hoje que dia que a gente volta a gravar. Eu achei que fosse nessa data mais próxima. Não sei se eu posso falar. Não pode falar. Não, não pode. Achei que a gente fosse gravar mais rápido e não vai ser. Fiquei triste, cara. Poxa. Não, mas, cara, agora... Minha esperança é... Com esse negócio da vacina, se a gente segurar um pouquinho mais, a gente consegue pelo menos um pouco de público. Já te ligaram aí pra vacinar? Porque você vai ser um dos primeiros aí também, né? Não, não... É... Uai, mas não te ligaram. Ligaram pra mim. Não é pra todo mundo que tá ligando, não? Não. Estão ligando pra uma galera que... Deixa eu explicar aqui. Uma galera que não tem história. Estão escolhendo músicos com mais tempo de estrada. Pessoal que conhece o Renato Aragão com 35. Entendeu? Estão baseando nisso. Eu... Uai. Eu achei que era... Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo. Você tava na plateia do Chacrinha? Você tava na plateia? Não, naquela época eu já nem ia mais em plateia. Você tava onde? Eu já tava velhão. Ah, então a vacina é pra amanhã, eu acho. É. Eu tô... Eu tô aí no aguardo, né? Cara, pior que a gente fala zoando. Mas eu e você, da culpa é do Cabral, nós somos os favoritos das véias. Você sabe, né? As véias são... Porque as novinhas gostam do RM, do Ventura. Os maconheiros igual a do Nando. E as véias gostam da gente. É verdade. Isso é uma pura verdade, cara. As véias são loucas com o Gnoi 2. E elas dão um abraço de lado, assim, no aeroporto, né? Um abraço bem de lado, né? Eu gosto. Eu gosto de véia baixinha e gordinha, que você acomoda nela, assim, ó. Acomoda assim, ó. Você sabe que teve uma vez que eu viajei. Você falou, aeroporto. Eu viajei num avião e era uma viagem longa. Era tipo, eu tava vindo fazer show em Maceió. Sim. E do meu lado, aquele avião da Azul, só tem duas poltronas, sabe? Do meu lado, tinha uma senhorinha, muito fã da culpa é do Cabral, assistindo a culpa é do Cabral. Meu Deus. No avião, né? Que passa a culpa é do Cabral no avião da Azul. Passa. Assistindo. E ela era muito baixinha, bem fofinha. E ela olhava pra mim e falava assim, eu adoro você e você tá aqui, ó. E ela apontava na tela. E eu tava com muito sono e eu tava doido pra dormir nela. Mas eu achei... Você dormiu nela? Não dormi não. Achei de mau tom. Mas eu... Cara, ela era um travesseirinho fofo. Eu dormiria de boa. Assistiria com ela um pouco e depois... É. Mas vamos ver junto. Aqui, ó. Eu tinha esquecido o meu. É incrível também. Não, pra mim também. Eu ia ter dormido até Maceió. Ou... Vamos às perguntas antes que chegue às 10 horas e a gente vai... É verdade. As perguntas que o amigo internauta mandou. O amigo internauta mandou. A primeira das perguntas. Diga, de toda essa nova temporada, dois convidados que mexeram com o seu belo coração. A Sidney Magal foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E o convidado de hoje, cara, foi de uma presença muito importante pra minha vida. Eu falo isso no programa. Eu acho que vai ao ar. Porque eu encontro o Caio Castro quando eu ainda faço figuração. Há muitos e muitos anos atrás. Era Malhação? Era Malhação. Era o começo dele também ali. E eu tava ali e ele já... Não, peraí. Ele já era o ator da Malhação. Não é que era o começo dele ali. Você tava fazendo figuração na Malhação, calma. Vamos colocar cada um na sua prateleira. Não, peraí. Era o começo dele. A primeira novela dele, quando ele ganha o negócio do Caldeirão, é Malhação, não é? É, né? Uhum. Não, é. É. Mas é que a sua carreira não tinha começado ainda. A dele tinha. Não, a dele tinha. Ah, tá. Era o começo dele. E a minha eu tava... Eu já tava sonhando já. Eu falei, mano, um dia eu vou ser com esse cara. Porque o que eu preciso, eu tenho. É. Ele que não tem, conseguiu? Era isso que eu ficava, sabe? Eu não queria falar, porque eu achei que poderia soar mal, sabe? E eu falei, acho que eu posso chegar. E ele sempre foi muito querido comigo, cara, nos bastidores ali. Ah, ele é bem legal, ele é bem legal. E o Sidney Magal, cara. Porra, meu irmão. Que é uma história. Que é toda... O cara é um querido. Muito legal. Ah, cara, essa temporada tem muita gente incrível. Eu citei dois aqui que me veem rápido. Mas tem muita gente incrível. Eu ia te perguntar o pior convidado de toda a história do Cabral. Eu mesmo vou dizer. Vitor Sarro. Vitor Sarro, o pior de todos? Ah, o pior. Eu acho o pior. Sabe? Não tinha motivo pra levar. Por quê? Por quê? Não, é que ele tá na live. Acabei de ver que ele... Eu tô aqui, mas por que a gente riu tanto, cara? Não, mas é só porque eu vi que ele tá aqui na live. A gente ama o Vitor, claro. Cara, aliás, a participação dele no programa é uma das melhores da história. Que ele conta como é que ele foi demitido de todos os programas de televisão. Meu Deus, se a gente postasse as coisas que o Vitor Sarro fala pra gente, no particular do Eduardo... É, da Anitta. Ah... Não, nem, nem. Falei à toa. Desculpa, Vitor. Não sabia. Fui indiscreto. Fui indiscreto aqui. Cara, o Vitor Sarro é muito. Foi tomar no cu, meu irmão. Muito engraçado. Não, mas é, cara, a participação dele no programa é uma das coisas mais maravilhosas, né, velho? Foi muito bom. Pensa... Aqui o meu Insta travou tanto de pessoas aqui aparecendo, quanto de comentários. Eu não vejo mais ninguém escrevendo nada. Travou pra mim. Eita! Pra você tá rolando normal? Normal. Pra mim tá normal. Vejo os comentários. Tem 4.500. Aqui pra mim tá aparecendo 4.285 e tá travado no comentário da Elisabeth, que é risos com chorinho. O Vitor Sarro acaba de comentar, a mim, Kader, a gente tem que levar. Não, não, tem que levar. Tem que levar. Obrigado. Vitor Sarro. A gente... Tem muito da vaca, caralho. Não, eu não posso nem... A gente nem pode ficar falando essas bobagens, porque eu não tô no meu Instagram, a gente tá no Instagram do Comer de Centro. Do Comer de Centro, cara. Aqui é. Vamos, manda a próxima. Manda a próxima. Vamos lá. Melhor momento dessa temporada pra você. Rapidamente, sem dar tanto spoiler. É o melhor momento dessa temporada, cara. Eu acho que o papo com a Glenda foi muito bom. Quando a gente começa... Todo mundo falou. Sério? Do papo com a Glenda. Ela é maravilhosa, né? Caraca, foi maravilhosa. Maravilhosa, cara. Maravilhosa real, real. E as brincadeiras também foram maravilhosas. Não vou dar spoiler. Cara, a galera acha que vai amar essa temporada. Não é possível, mano. Não é possível. Eu também acho. Eu também acho. Essa foi muito maneira. A gente tem uma capacidade de se divertir só entre a gente. Obviamente que a gente adorou ter a plateia virtual, mas a gente não escutava o que a plateia falava ou ria e tal. Aí a gente meio que dependia da gente mesmo, né? Exato. Então, realmente, a gente se divertiu valendo, sabe? Sabe com quem eu falei isso esses dias? Com uma pessoa muito importante que eu descobri que é nosso fã, diretor Denis Carvalho. Denis Carvalho? Denis Carvalho. Você contou. Eu contei. Eu mandei lá no grupo. Não é uma doideira? É uma doideira, cara. Dirigia o Saí de Baixa, irmão. E aí tinha esse clima de plateia também, da galera que sabe, enfim, o cara sabe tudo. E ele ama, ele falou exatamente sobre o nosso clima, sobre como a gente se diverte naturalmente, porque é de verdade mesmo. A gente vai lá pra poder ficar lindo um do outro e curtindo um outro. Cara, eu acho uma doideira. Pra você, o Nando, eu vou parafrasear Nando Viana. Nandito fala uma coisa que eu adoro. Eu e Nando, o Rodrigo também, vamos por partes. Você e Tiago Ventura, vocês são amigos dos famosos, entendeu? Vocês são amigos, não tem nada, não estou zoando. É real, vocês são muito amigos dos famosos. E os nossos amigos famosos, meu, Nando e Rodrigo, são vocês dois só. Para, Cambota, para de palestada. É real. Mas aí, eu acho surreal... É você e o Ventura. Eu acho surreal quando eu descubro uma galera que eu assisto, que eu sou fã, ou que fez parte de alguma parte da minha vida, como foi o caso do Zico, descobrir que essa galera assiste a gente e gosta da gente. Pra mim, é uma pira na cabeça. Chitãozinho. Chitãozinho, que sempre comenta. Ratinho. Ratinho, é muito doido mesmo, cara, isso. Maísa. Maísa, adoro o programa. Tem uma galera que vem falar isso pra mim, que eu falo, Oi, você me conhece? Sabe? Você me assiste? Então, eu acho isso... É o que eu falo. Na nossa plateia, num dos nossos shows, quando a gente estava fazendo o show ainda juntos... Maiara e Maraíza. Maiara e Maraíza. Estava na plateia, cara, assistindo. Fãs também. Maiara e Maraíza. Aí, a gente fica... Pra você, é comum, porque você é amigo dos famosos, amigo do Ronaldinho Gaúcho. Mas, pra gente que eu sou de Goiás e amigo... Assim, amigo, amigo mesmo, é P.O. Box. Eu tenho uma dificuldade, entendeu? Eu juro. Você trabalhou um tempo com o Fábio, né? No programa. Então, você conheceu muita gente. E ali, você vai ter o papo com muita gente que curtiu o programa e falava. E você sempre fazia questão de contar pra gente. Isso é muito legal. Só que tem uma diferença de todas as celebridades e pessoas conhecidas que vão ao nosso programa. É o seguinte. O Cambota, ele sempre conhece a vida da pessoa. Ele tá sempre ligado. E não é só um estudo que você faz, não. Eu vejo... Não, mas é... Mas eu vou atrás. Vou te dar um exemplo. O Enaldinho é um dos convidados dessa temporada, que é um youtuber adolescente. Eu não conhecia o Enaldinho. O meu filho é alucinado no Enaldinho. O Theo, meu filho, é maluco no Enaldinho. E aí, pra mim, que sou um senhor, você vai falar... Quem você conhece, Enaldinho ou Aguinaldo Raiol? Eu conheço... Eu conheço Aguinaldo Raiol. Com quem que eu troquei ideia já? Com quem que eu já troquei uma ideia? Mas aí, chega lá... O menino é um querido. E aí, eu vou atrás pra conhecer, claro. Porque o menino é um fenômeno, entendeu? E o menino... E foi excelente a participação dele no programa. Cara, foi excelente, cara. Foi excelente. Mas é isso que eu falo, cara. A gente tá com uma temporada que eu... Pô, que caralho, meu irmão. Todos os dias de gravação, eu comentava. Mano, a gente tá muito bem com essa temporada. Você consegue explicar pro Brasil por que você tinha um camarim só... Eu falo antes. Ai, meu Deus. Eu falo antes. Você postou isso e veio tanta gente falando... E você, ó. Qual é, cara? Já virou estrelinha. Que papo é esse? Eram três camarins. Conta. Num deles ficava Rodrigo e Thiago. No outro ficava... Eu e Nando. No outro ficava... Eu fiz assim, eu e Nando. Olha que sacanagem. No outro ficava... Rafael, Portugal. Sim. A pergunta que o Brasil fez... Foi uma demanda de Boninho? Não foi. Não foi. Sabe por quê? No programa, temos um elenco com cinco integrantes. Cinco integrantes. O meu camarim... Meu camarim era o menor camarim. Por quê? Porque resolveram colocar Thiago Ventura e Nando, que se entendem muito bem, num camarim gigantesco. Você e Rodrigo Marques, num camarim grande também. Era eu e Nando. Era você e Nando? É, mas é que o camarim do Rodrigo e do Thiago era muito grande e a gente não saía de lá. Não saía de lá. E o meu era um camarim menorzinho. Inclusive, levei também... Meu assistente estava comigo lá. Eu tenho um assistente, um amigo que cuida das coisas, da minha vida e tudo mais. Entendi. E aí eu fiquei naquele camarim ali por acaso, escolhendo pra mim. Mas a comida era a mesma, o lanche era o mesmo. Tudo a mesma coisa. Você pôde levar assistente? Já estava em São Paulo. Entendi. Já estava em São Paulo. Qual que era o tamanho da equipe, Rafa Portugal? Que eu levei? É. Ué, mas é igual a de vocês, né? Vocês não têm sete pessoas acompanhando, não? Não, eles não deixaram levar acompanhante? Falaram que já estava lotado? A esposa, a filha, a cozinheira, não deixaram? Não, a Flávia até queria ir. Eu falei, não pode, gata. Porque eles falaram que é pra eu ir. Mesmo assim, é pra eu ficar do lado de fora. Só entro mesmo pra apresentar. Só entro pra... Eu entro pra apresentar e quando não der, saio. E eu pedi até pros meninos. Aí quando eu acabar de comer lá, traz o meu prato pra comer aqui. É que é só... O que sobra lá, eu não tenho preferência, não. Lá é mais, é... Tô tentando ligar aqui, cara. Às vezes tem um bróquio que diz, eu já tô ligado, eu tô só esperando começar pra gente assistir. O que que tá passando aí? Tá passando, todo mundo odeia o Cris, tá terminando o episódio. Peraí. Qual é o número mesmo aqui na Oi? O seu é o quê? É na Oi, eu não... É. Eu não sei. Peraí. Mas claro que é Oi, você é garoto propaganda, aliás. Pelo amor de Deus, não diga que é outra, não. Que, meu Deus, vamos salvar essa publi aí. Porque já deu de gente cometendo gafes horrorosas. Então, a gente não precisa disso. Tá passando... A Dani Hipólito tá aqui na nossa live. Tá aqui a Dani! Dani, deixa eu te contar uma coisa. Na live mais cedo, você foi assunto. E a gente tava comentando o tanto que você é divertida, Dani. A Dani Hipólito foi uma das convidadas do programa. E a gente ria muito. Dani, se não me engano, você fecha a temporada. É o último episódio que foi hilário. Que é pra terminar lá. É pra arregaçar. Cara, a participação da Dani foi um negócio assim... Ela pôs todo mundo de cabeça pra baixo. Não, não. Eu não quero dar spoiler. Assistam que vai ser. Foi muito engraçado com a Dani. Achei. Tô aqui. Foi muito engraçado com a Dani, cara. Realmente. Vocês vão lembrar uma das coisas... Enfim. É, não, não. Mas não dá spoiler. Dani, você... A gente comentou mais cedo de convidados que não são da comédia. Então, Dani Hipólito... Mandar um beijo pra Dani. E pro irmão dela também, o Diego, que assiste a Cúpula do Cabral. Espero que esteja assistindo. Por favor. Isso é um orgulho do Brasil. E foi uma honra. Meu Deus, cara. Que honra receber. Obrigado, viu, Dani. E olha, que prazer conhecer. Que divertida. Pirulito mesmo. Vai começar, Rafito. Vai começar a nova temporada da Cúpula. Essa é a décima. Essa é a nona, mais a estrada. Nós temos o da estrada, que a gente não conta. Mas oficialmente é a nona. Porque lá décima, que é a próxima temporada, vai vir pra fuder. Velho, beijo pra você. Vai começar. Todo mundo ligado no Comet Centro. Vai começar agora. Vamos, vai começar agora. Toda segunda-feira, 22 horas, a Cúpula é do Cabral. Beijo! Vai, vai. Beijo! Beijo!